O Senhor esteja convosco, que Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a Vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus entrou no povoado e certa mulher, de nome Marta, recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Marinha, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela venha te ajudar. O Senhor, porém, respondeu, Marta, Marta, Tu te preocupas e andas agitadas por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Palavra da Salvação Glória a Vós, Senhor! Aleluia! 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 Ale